Maria Chica Acessórios, mais uma vez participando do programa e hoje com um editorial maravilhoso aí com as últimas novidades de Estela Jeromini do lançamento que aconteceu semana passada do EG Day. Esse lançamento aconteceu semana passada, a gente mostrou algumas novidades, mas hoje tem um editorial mostrando tudo isso e presentinhos especiais de Estela Jeromini. Como é que aconteceu isso? Vou conversar com a Maristela pra ela explicar. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, e você, Val? Tudo. Alguns dias atrás você fez o EG Day, que foi um lançamento nacional. Nacional, é. Então a gente comemorou o aniversário da Maristela Jeromini, né, nesse dia a nível nacional. Todas as revendas nesse dia comemoraram e mandaram as fotos da festa, né. Aliás, falando em mandar as fotos da festa, todo mundo que veio no evento usando Estela Jeromini, postou uma foto e agora é em cima disso que a gente vai fazer o sorteio. Vai fazer o sorteio. Então quem veio usando as peças da Estela, independente da coleção, fez uma foto. saber. E hoje, daí, a gente colocou o nome de todas essas clientes que vieram, né, que nós anotamos. Teve gente que veio e não estava usando Estela, o nome não está aqui. É bom explicar isso. Infelizmente, né, não vai dar, né. Tá, então esse sorteio foi baseado nisso. Foi baseado nisso. Quem veio ao evento usando Estela Jeromini. Isso. É uma das regras, né, do sorteio. E agora tem dois sorteios. Dois sorteios, né, foi ela que mandou as peças pra gente fazer o sorteio aqui. Ok. Certo? Tá, e independente disso, esse editorial que a gente vai mostrar depois? Esse editorial são as famílias, né, do lançamento. Então eram cinco, agora chegou mais uma, né, tem seis ou sete famílias novas. E a gente está fazendo, assim, lindas, maravilhosas. E a gente está fazendo uma pequena amostra, né, no editorial com as meninas, né. Vai ficar legal pra que os clientes, né, verem como é que elas podem usar as peças, né, que vão ficar bonito, luxuosa, né, dá um toque diferente. A gente não adianta. Ela enche os olhos com cristais, com banhos diferentes. Com cristais, com banhos, com modelos. E com o preço também, que é uma coisa praticamente imbatível. É, o preço dela veio, assim, né, pra, né, ser tipo de acessório, né, todo folhado, com cristais e raios. Eu queria falar da sua produção. Essa peça está linda, linda, com os flamingos, que é da Iorani. E esse colar caiu perfeitamente. É um colar antigo de Camila. É, da coleção anterior. É aquela história. É um colar conceito da Camila, mas atemporal, você pode usar em qualquer momento. Já as minhas pulseiras não são conceito, mas são as grandes, os presentinhos que Camila distribuiu. Todas as pessoas estavam presentes no Minas Trend. E isso aqui é o lançamento da Gisele com a capa do Neymar, da Vogue, né. Isso, isso. É isso mesmo. Nós ganhamos lá no evento, mas você tem isso aqui pra vender. Temos pra vender, inclusive, tem a família inteira sempre, né. Tem os colares, tem os anéis, os brincos. A família é maravilhosa também, né. Eu tô usando aqui de exibida. Bom, mas vamos fazer o sorteio, então? Vamos, vamos fazer o sorteio. Olha só, tá aqui o nome de todo mundo que esteve no evento presente usando a Estela Geromini. Eu vou jogar e você pega, Manitela. Vai lá. Ok. Abre. Vamos lá. Quem ganhou foi Luciane Ludovic. Isso. É o colar, tá aí? Esse é o primeiro sorteio. Esse é o grande. Esse é o grande. Eu vou juntar o que caiu no chão pra gente... Agora vamos jogar de novo. ...deixar todo mundo participar. Isso. Agora mais um. Vou juntar tudo, ou melhor. Opa, muito bem. Marisa, certo. Olha, Marisa, a nossa amiga do todo inteiro. Dá nada. Ela veio com o colar no bolso e ela colocou depois, né. Depois. Mas o que vale é isso. Ela tirou uma foto usando. Então a Marisa ganhou esse outro presente. Ganhou esse outro presente. Muito bem. Os presentes podem ser retirados na loja, tá. E parabéns, né, pra Luciane e pra Marisa. Muito bem. E essas peças que a gente vai estar mostrando agora, então, são as últimas famílias que chegaram da Estela Geromini. Maravilhosa, né. Muito bem. Confira o nosso editorial, que são peças deslumbrantes. Você que já conhece, sabe do que eu tô falando. Você que ainda não conhece, venha até uma das duas Maria Chica que existe em Cascavel. E saia com essas peças de extremo bom gosto, com preço pequenininho, fazendo sucesso no seu dia a dia ou em grandes eventos. É isso? É isso mesmo, Marisa. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.